Esse é o Bulbofino elacionoto, é uma espécie asiática, se encontra de Açã, Indochina, uma espécie epífita de fácil cultivo, sombreamento de 60, 70%, floresce entre o outono e o inverno, de suas flores, entre os Bulbofinos não é das flores de perfume desagradável, é aceitável até o odor do perfume de suas flores, ele dá esse cacho floral com flores bem condensadas, pequenas, nesse tom amarelado para o alaranjado, e temos ele disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br e clique em detalhes para maiores informações.